E agora pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Com nós está tudo bem, graças a Deus. E essa é a segunda parte que eu falei no vídeo, que nós vamos tirar agora esse tanque, o tanque 2. Vocês não podem perder, olha, a temperatura desse outro tanque, que eu vou mostrar agora para vocês, ele é bem mais quente, a quintura do muro ajuda muito a esquentar esse tanque. Segundo o seu Roque, segundo o seu Roque pessoal, esse peixe está maior, mas nós já estamos aqui com uma balança também, eles vão se mudar, vai morar junto agora, esse era vizinho, e agora, o seu Roque, esse peixe era vizinho, né? E agora vão morar junto, seu Roque? Mas tem sorte, vai, vão morar tudo em uma casa só agora. Vinha de um canto só, agora vamos mudar para o mesmo canto, senhor? Pois é, seu Roque. Seu Roque, será que o senhor vai acertar agora, que disse que esse peixe está maior? Vou acertar na hora. Vai acertar na hora? Porque o senhor vem confirmando que esse peixe cresceu mais do que o outro, e então nós vamos ver isso aqui, porque nós vamos fazer a mesma biometria que nós fizemos lá, pessoal. Para ver se esse peixe cresceu, e se a temperatura, como a gente fala, realmente... É outra coisa aqui. É outra coisa, né? Então vamos mostrar isso agora na prática para vocês, tá bom? O Gordinho já está aqui ajeitando as mangueiras de oxigênio, e vamos ver aí, pessoal, se está o mesmo peso. Acompanha comigo aí, e vocês vão notar alguma diferença, porque aí vocês já vão saber que, em quanto mais temperatura, em quanto mais quente, mais ele come, né, seu Roque? É. E aí ele cresce mais? Cresce mais e safadiga menos. Safadiga? Menos. É, seu Roque. Safadiga menos, né, seu Roque? E tem safadigada até a repriminação dele. É, seu Roque. Muito bem, seu Roque. Seu Roque é... Isso é o peixe que está lhe ensinando isso aí. É, o peixe que está lhe ensinando, né? É. Não existe professor melhor do que o peixe. Tudo, as poucas coisas que eu aprendi foi com ele isso aqui, né? Ensina a fazer as construções direitinho, ensina a fazer a casa dele direitinho, né? Quando não está boa, ele reclama. Eita, a casa ficou errada. Conserta. Quando faz um filtro que não presta como esse aqui, eles dizem, não dá certo. Nós estamos... Diz, irmão. Nós estamos mandando a sujeira para ele, e ele não está mandando para fora. Né, seu Roque? É. Diz tudo. Então, é desse jeito, pessoal. E agora o golinho vem... E agora o golinho vem trazendo aqui, pessoal. A rede. E eu acho que vai sair cheia essa rede, viu? É. Onde tu passar, tu muda só a aranha, né? É. Ele é duas, né? Bota para fora, uma... Olha, pessoal. Esse suporte, ele é muito importante. Eu... No começo, eu botava pedaço... É, eu fiz alguma forma de concreto. E botei, além de ser muito pesada, tampava a metade das aranhas. E o suporte, não. Ele... A gente mantém mais ou menos numa altura só. E a pressão do oxigênio mantém toda a área do tanque com oxigênio, né? Ficou muito bacana essa... Essa invençãozinha que eu fiz. E deu muito certo. Deu muito certo mesmo. E aí o gordo já está vindo ali com... O gordinho já está vindo com a... Aquele passarreto está só de volta, botar o oxigênio para... Porque tem muito, né? A caneta. Vê se tu acha a caneta para lá. Já vou marcar no outro canto, é? Agora você vai apoiadinha. Seu roque, parece que não vem peixe, seu roque. Saiu aranha. Saiu aranha, mas não é feno, não. Parece que não vem peixe, seu roque. Mas, pessoal, se esse peixe estiver do tamanho do outro, e aí, o que o seu roque vai dizer? Vamos lá. Eu vou ficar puxando lá a rede já. Vamos lá. Eu vou conhecer na hora que botar aqui na caixa, eu já conheço, seu roque. Aí eu já vou... Aí é certeza mesmo. É. Na hora que botar na caixa, eu já conheço, seu roque. É lindo. Três. Aí eu vou fazer lá. Olha aqui mais, senhor. Pessoal, é uma coisa interessante. Eu nunca vi isso na minha vida, pessoal. Prontamos um milho, o milho cresceu muito, como vocês estão vendo, está vendo? Enorme os pés de milho. E não deu boneca de milho. Alguma bonequinha. Eu não sei se é porque a terra ficou forte demais. Eu não entendi isso aqui do jeitinho. Até seu roque, que é veterano, plantando milho, disse que não compreendeu. Porque o milho cresceu tanto, né, senhor? Só que não deu... Não dá para entender, não. Não dá para entender. Não dá para entender. Uma terra tão forte... Não sei lá. Olha os peixes. Vamos lá. Vamos ver. Ei, peixe? Ei, peixe? Ei. Ei? Rodinho, rodinho. Vocês já sabem que veio. Vamos lá. Agora os vinhos já pegam aqui. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Eles já sabem como é que pega a rede direitinho. Então não tem mais trabalho, né? Vamos ver. É muito isso. É uma rodeira de peixe até demais, né? É, senhor? É uma rodeira de peixe até lá. É mesmo, viu? Já o senhor disse 200 quilos, ele passou de 200 quilos lá. E aqui passa também. Aí passa também de 200 quilos? Deu assim, faz. A primeira revela que eu estou falando. Só para o céu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Sato. Deixa eu botar esse bebeiro. Bota aqui. Agora bota aqui na balança e eu quero ver o caminho dele. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Bota na balança. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu acertar. Vamos lá. 30... 31 quilo, né? É, 31 quilo. Menos dois. Vinte e nove, né? É, vinte e nove quilos. Vinte e nove, né? Vamos lá. Vinte e nove quilos, pessoal. Agora, pessoal, já estão vindo com a outra. Já estão vindo para pegar outra viagem. Vou mostrar todo o final daqui para nós ver aqui. E ver se o Seu Rock tem razão, não é, pessoal? Eu já sei se o Seu Rock tem razão, não. Eu já sei. Eu já sei, já sei. Mas eu vou ficar calado. Mas o que eu já sei, já sei. Viu, Seu Rock? Viu, Seu Rock? Vai lá para o topo. Tá bom? Enchei? Vai em cima, não. Agora está bom. Agora está bom. Agora está bom. Agora está bom. Segura. 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 Eu já sei, viu, Seu Rock? Eu já sei, viu, Seu Rock? Eu já sei. Eu já sei. E você, Seu Rock? Será que você sabe também? Estou louco aí nos comentários. 30... É. Eu não vou falar nada, viu, Seu Rock? Eu não vou dizer nada, viu, Seu Rock? É. 30... 30... Eu vou botar 33 porque no outro passou meio quilo, viu, pessoal? Menos 2, 31 quilo. Mas, rapaz, eu já sei, viu, Seu Rock? É. Eu sei de tudo. Mas a boca está calada, viu, Seu Rock? Está calada e falando. Ai, ai. Vai do caixa. Vamos lá, pessoal. Parece um pouco, né. Parece um pouco. Eu sei que é feixe mesmo. Não dá para ser feixe. Não dá para ser feixe. Fica aqui, ó. Não dá para ser feixe, não. Vai abaixar a massa. Vai abaixar a massa. Caixa. Eu acho que vai com o Seu Rock, vai ganhar lá. Vamos lá para ser você. Não dá para ser feixe. Está tampando a você da caixa? Não dá para ser feixe. Vai aqui para ser feixe. A bola para ser feixe. Vai ser de fato. Você vai ver o peso? 30 quilos 30 quilos batidos Olha aí pessoal, já estão aqui na outra Olha que pesada Vou mostrar aqui para vocês Os caras que nós engolidou aqui Vou mostrar aqui para vocês Não deu para mostrar lá não, mas mostra aqui Caiu Caiu 37 quilos 35 quilos Para ficar bem pesado 35 quilos de peixe Agora pessoal Vamos de novo Já está chegando o menino E vamos lá Vamos lá pessoal Deixe de novo Aqui ó O alinhamento da... Se você quiser uma bagagem Primeiro para o senhor Igual a outra assim Aí Abastando aí Tem a bacana aí Está bem linda Mostrando aqui se dá Aqui vai dar para ir por aí agora Dá 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 Vamos pesar agora para nós ver Agora tira o ar todo Deixa eu ver o peso E mostrar o peixe Olha pessoal Dois meses e oito dias Diz o seu Roque Trinta quilos e seiscentas gramas Vinte e oito quilos Vinte e oito quilos pessoal A minha caneta que eu já pedi também Ah meu Deus, está aqui Vinte e oito quilos Vinte e oito quilos E é isso aí Eles vão tirar agora pessoal Tirar todo o oxigênio Que já saiu muito peixe Para tirar todo o oxigênio E já pode fazer o trabalho mesmo para pegar Para valer agora Nós temos aqui Sessenta mil litros d'água E eles vão agora para o lugar Que tem cento e dez mil litros Sessenta mil litros Sessenta mil litros Vai para o dobro quase Mas aí eles vão ficar ali No máximo de trinta dias Já tem que tirar metade para o tanque É Aqueles Aqui tem duas possibilidades também pessoal Se esse peixe estiver maior Pode ser quantidade menor também É E aí O seu Roque vai ganhar de todo jeito Porque ele disse que está pesando mais É Então Enquanto a quantidade menor Ele desenvolve mais Pode ser que eu vou mostrar para vocês O peso de um tanque E o peso do outro tanque E quando a quantidade é menos Desenvolve mais Também tem isso também E aí nós vamos Sem contar que a temperatura Ajuda demais também Mas aí eu vou fazer a média Para ver se a temperatura Do seu Roque deu certo Viu? O outro está ajeitando Já a ajuda ali pessoal Para fazer agora Dá uma geral aí Né seu Roque? É mesmo Lembrando pessoal Que nós estamos fazendo Essa troca de De peixe Para um tanque para outro Mas Eles estão sem alimento Sem alimento Sem se alimentar Quando você alimenta os peixes Você não pode fazer isso Então eles tem que estar com fome Para poder fazer Essa troca Né? Aí seu Roque disse Que foi a coisa mais ruim Que achou Foi hoje Foi passar O dia todo Você deve comer os peixes Foi senhor Roque? Foi hoje Eu não passava nem aqui perto Não passava nem perto Não passava nem perto Não passava nem perto Não passava nem perto E se eles E o senhor O senhor Pedindo comida E é Aí o senhor Nem passou nem por perto Se apega mesmo pessoal Se apega mesmo Porque eles são Demais Eu não tenho vontade de comer Eu tenho vontade de comer Pois é Meu estoque de ração Ainda está bom? Tem muita ainda Tem muita ainda Né? Tem Mas está chegando aí Mas sem saco Viu? Seu Roque de ração Para ele Está satisfeito demais Agora quando ele vier Aí eu comprei Mais sem saco Para Para deixar o estoque Abastecido Né senhor Roque? E quando eu vou viajar Pessoal Que ele vê Que o estoque está baixo Fica doidinho Eu não sei de esquecer E não tem capim Né senhor Roque? Agora já está começando Já está começando Dar capim a eles? Vou começar amanhã Não dá vontade de comer É O capim acabou pessoal Já começa Mas Se ele começar Dar capim para eles Já ajuda demais Viu? Parece que o capim Tira até O fartinho Do peixe Do peixe Como é senhor Roque? O capim Parece que ajuda Melhorar o apetite Do peixe E é? Você já percebeu isso também? Eu percebi E o gomeno Se tivesse Dessa taioba aí A taioba Eles deixam a ração E vai comer Deixa a ração Para comer a taioba Isso aqui foi Meu amigo Eto Escolatino Que me deu Umas mudas Eu plantei aqui Mas Pessoal Teria que ser Esse sítio todo Inteiro Plantado Taioba Talvez não dê Se conta Para dar para eles Porque como demais Aí nós estamos Misturando com outras Coisas aqui Mas Isso aqui não dá Para nada Se eu cortar Isso aqui agora Em 30 minutos Está dentro do steak Não tem mais nada Mas está bonita Viu meu amigo Olha Para que cresça aí Para fazer umas mudas Um abraço Para meu amigo Cesar Do canal Sítio Cesar Estava ontem Lá com meu amigo Guedes Escolatino Marcelino Arnaldo Heraldo O Zé Barriga Estava toda Lá fazendo a pescaria O menino Esqueci o nome Do canal dele Também Estava lá Também É TV Sou da Roça Coisa assim Um abraço Um abraço carinhoso Para vocês todos Olha lá pessoal Já chegou Mais texto Vou mostrar aqui Para vocês Agora Aqui eu mostro Para vocês Olha Temos no chão Aqui Pode bater Lá com ele A gente A gente A gente A gente A gente Não vai Baixar Pes Pode Deixar Cair É Não balança Aqui para nós Vê Bota aqueles Aqui Dentro Isso Tem mais Tem Tem mais dois Deixa eu mostrar O piso Agora Para o pessoal E vou mostrar O piso Também Tem que mostrar Mesmo Pronto Agora Bota isso Em cima Para dar o peso Para abrir o peso Pronto Isso Trinta E cinco Quilo Pessoal Dá trinta e sete Mais menos dois Pronto Agora o pessoal Já vem de novo Olha lá pessoal Olha lá Vamos 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 lá Arrumar o peso E dessa vez Pessoal Trinta e nove Quilo Trinta e sete Quilo Pessoal Vai ficar bem pesado Tem que ficar bem pesado Porque tem água Por isso que eu estou dando Esse desconto Vocês estão vendo Viu Agora o gordo vai dar mais outra Já tem menos peixe Já está pouco Já está pouco É porque também tem muita água Tem muita água Esse aqui ainda tem muito peixe Pessoal Porque esse tanque aqui está mais cheio do que aquele Também tem essa diferença Muita água Quando baixar Quando baixar Dá surpresa Aqui em nega ainda É Agora vamos lá pessoal Já estão vindo com outra E agora vamos ver aqui E agora vamos ver aqui oi 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 vamos lá 35 kg de novo pessoal agora 33 kg olha o tamanho do peixe seu rock será que será que o senhor vai ganhar essa história seu rock eu já sei que eu já sei viu já só não posso dizer nada mas já sei 33 kg agora você dá outra passada aí né nessa passada aqui pessoal nós vamos tirar 20 peixe dia de São Pedro né hoje é dia de São Pedro né estão soltando bomba aqui à vontade pessoal seu rock teve medo essa noite porque soltaram bomba soltaram no pé da parede soltaram no pé da parede mas é assim mesmo seu rock agora vamos ver vamos tirar 20 peixe daqui agora vamos pesar e aí vocês vão ver se o outro e agora pessoal já estão vindo com mais caixa cada cada caixa cada tirada já diminuindo é o peixe vai diminuindo né então acho que eu vou tirar 20 peixe daí já viu pega lá essa cola para eu vou tirar daí já só botar dentro da caixa não vou ou não melhor melhor agora você vai tirar 20 peixe aí que está agora agora que eu quero ver a história do seu rock pessoal agora que eu quero ver viu caixa pequenininha ainda ficou os menores foi seu rock para acabar de aprumar foi é e é caixa que não pessoal tem que pegar caixa que nós falamos é o que vinha da mão 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Ei seu rock eu já disse que eu já sei eu acho que eu vou escrever aqui no chão viu para mostrar ó antes de pesar peraí eu vou botar aqui no chão eu vou botar aqui no chão antes de pesar antes de pesar vou botar aqui pessoal olha pessoal olha pessoal é bem que eu imaginei é é isso mesmo ó pessoal está vendo vamos ver vamos ver seu rock ó perdi ainda seu rock 3 kg e 30 é seu rock o senhor ganhou mesmo então a temperatura está comprovada né seu rock 3 kg e 30 pessoal bota dentro da caixa bota dentro da caixa é seu rock agora tem as duas coisas né vamos ver a quantidade de peixe que tinha naquele tanque e a quantidade que vocês tiraram nesse né tá certo para nós fazer uma comparação nesse daqui nós já temos agora nós temos agora engraçado quando ele vai tirando para o final fica menor né ele já está menor não sei como o senhor vai ouvir o senhor 12 kg é 12 kg 900 vamos botar vamos botar 12 kg mesmo deixa 12 kg vai dar 10 kg tem que pesar bem pesado e medir bem medido né senhor o pessoal tem um ditado assim né senhor é tem que pesar bem pesado e medir bem medido para que senhor rock para não faltar terra na cova quando se mover e é senhor que tem isso também tem sim mas agora eles estão engavetando não precisa nem de terra aí agora vai ensinar aquela a gaveta ai isso é rock demais pessoal mas eu tenho que medir né ai ai dá outra redada aí para ver se sai alguma coisa né olha o pessoal que eu achei aqui se você não cai dentro do tanque agora olha pessoal bem escondinho aqui pessoal olha que bonito não está maduro ainda por isso que eu não quero cortar esse pé que ele atrapalha que é muita folha mas eu não quero cortar aqui os cajus dele é muito grande esse aqui não sei se está na época né de caju acho que não olha o caminhão aqui para cima do filtro do filtro mais ruim do Brasil pessoal olha o maria eles estão tirando ali e agora pessoal vou mostrar para vocês aonde eles vieram morar né e depois eu vou mostrar aqui em seguida o quantos peixes tem aqui de um tanque e de outro pronto estão tudo aqui pessoal olha dá para vocês ver tudo satisfeito na casa grande agora e agora eles vão embalar viu pessoal espaço maior eles vão embalar viu estão com fome porque não comeram hoje porque quando a gente troca vai fazer mudanças a gente não dá alimentação não dá certo eles infartam demais ficam mais muito bem agora o seu rocão está rodando o sistema que a água do sistema eu costumo dizer que é melhor do que essa que essa aqui é a água que veio do poço viu Mas ainda não está rodando Mas agora vai passar para o sistema Vai ficar muito bom Pois é pessoal, está vendo que coisa mais linda? Termina o dia Já está na hora de ir embora Mas por mim ficaria E agora pessoal Chegou a hora da verdade Vamos ver Esse seu rock E a emenda